Olá, povo lindo de Deus, Deus abençoe todos vocês, eu estava vendo esse vídeo, essa entrevista desse rapaz. Igreja de Jesus, com gay, com gay, não com arrependimento nem transformação, é com gay. Acender a luz aqui. Drag e trans, põe na roda, põe na roda, deve ser o canal desse rapaz. É interessante isso daqui, eu não tinha visto ainda, e me dá aqui o controle, amor. Minha esposa está aqui na minha frente, Deus abençoe vocês, a igreja de hoje em dia é igreja. Jesus realmente não quis saber de igreja nem de templos, mas pregou na sinagoga, pregou a verdade. Jesus pregou para os fariseus, para os escribas, para os caifás, para os líderes religiosos daquela época, Jesus pregou o que que ele pregou? Arrependimento, salvação, amor de Deus derramado na terra. Jesus pregou que ele viria, que a casa dele teria muitas moradas. Jesus disse para Nicodemus, quem quiser entrar no céu, morra, nasça de novo e vem. Jesus não disse isso aqui. Eu concordo com tudo que esse travesti falou. O travesti. Olha o que que o travesti fala. Ele estaria em movimento sem terra, ele estaria nas favelas, ele estaria andando e morando com os moradores de rua, porque a gente tem que entender que Jesus, ele rejeitou a religião, ele não ficou no templo, ele era judeu, ele não quis ser judeu de religião, ele rompe o templo, ele vai para o meio daqueles que eram desprezados. Então Jesus hoje estaria na parada gay, na boate sim, não é o lugar, é a pessoa. Jesus hoje em dia a internet estaria falando super mal dele nos fóruns de comentário, né, com as pessoas aí. E até concordo com o que esse travesti falou. Jesus estaria em toda parte. Talvez dentro de boates, talvez dentro de prostíbulos, talvez na parada gay, pregando a verdade, transformação, arrependimento e mudando de vida. Não do jeito que você está, do jeito que você quer ou do jeito que você acha que está certo. Você entendeu bem? Isso é um absurdo, isso é o satanás, isso é uma heresia. Eu não vi nesse vídeo ninguém falar das cartas de Romanos, quando Paulo diz que homem com homem é pecado. Mulher com mulher comete torpeza e é abominação. Eu não vi em momento nenhum esse travesti pregar 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10, onde afeminados, sondomitas, ladrões, bandidos, avarentos, prostitutos, imorais, não vão para o céu. Eu não vi esse travesti pregar em momento nenhum que Apocalipse diz que toda devassidão será lançada no fogo do inferno, que o homem não nasceu para vestir roupas de mulher e nem mulher vestir roupas masculinas. Eu não vi ele pregar deuteronômio, êxodo, onde fala que a idolatria, a mentira, a avareza, essa é a igreja de hoje em dia que vai crescer, que vai expandir. Sabe por quê? Porque é onde aceita você do jeito que você é. Aonde amassageia o seu ego e amassageia o seu pecado. Onde te aceita gay, ladrão, drogado, prostituta, do jeito que você é. Vem, fique, porque Deus é amor. Nós pregamos um Deus de amor onde você não precisa mudar. Eu vi uma ministrante falar na palavra. Cadê o negar-se mesmo? Cadê o negar-se mesmo? Eu vi uma pregadora dizer que Deus pode fazer tudo o que quiserem. Que todos são filhos de Deus. A Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que você deve ser filho de Deus, filho do Senhor, adotivo por Jesus, fazer tudo o que Deus quer. E filho de Deus só é aqueles que fazem a vontade de Deus. Eu vejo o contrário na Bíblia. Eu vejo nas cartas de 1 João. Capítulo 3, dizer que todo aquele que pratica pecado é do diabo. Todo aquele que vive pecando já está no diabo, já está no maligno. Eu vejo Coríntios 4, 4 dizer que todo aquele que vive andando na prática do diabo é filho do inferno. Porque diz que ele cegou o teu entendimento. Você é cego, pobre, coitado, nu. Apocalipse diz isso. Eu não vi ele pregar a Bíblia. Eu só vi mentira, heresia. Jesus veio para transformar vidas como ele transformou a minha. Eu sou transformado. Estou gripado, mas sou transformado. Eu sou transformado pelo verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Eu não vi esse travesti, ele não fala de arrependimento, não fala. Jesus não é travesti, nunca foi travesti. Não é hoje, nem no Velho, nem no Novo Testamento, nem no Antigo, nem no... Nunca Jesus foi travesti. Ele foi macho, homem, carpinteiro, trabalhador, judiado no trabalho e foi morto na cruz por pregar a verdade. Que se ele estivesse vivo hoje, ele seria morto do mesmo jeito, porque ele ia dizer na sua cara que você está em pecado. Jesus ia te chamar de cobra, de serpente e de mentiroso, porque Jesus era verdadeiro, corajoso. Ele era Deus e a vida dele ninguém tirou, ninguém matou Jesus. Ele mesmo entregou a vida dele por você. Sem arrependimento, ninguém verá a face de Deus. Que absurdo, que absurdo. Mais uma aqui, ó. 1 Timóteo 2,5. Com certeza, com certeza. Essa daqui, ó. Como que é? Não, eu fui aceita, fui bem aceita, bem acolhida. Fui aceita. Porque a reverenda, ela é trans, ela não chega falando assim, é hétero, só com o demônio no corpo, aqui não tem essas coisas. Não, não. Você como mulher hétero e cis, você podia estar na igreja que você quisesse. Por que você vem na ICM? Porque a Bíblia fala, né, que o verdadeiro evangelho é defender os órfãos e as viúvas, que eram as pessoas que necessitavam na época. Quem é hoje? Hoje é a mulher que apanha, o gay, é a trans, né, é a mãe solteira, né, a gente vai ter uma porção. Queria saber que Bíblia que ela tá lendo, que diz que o verdadeiro evangelho é defender viúva e órfão. Porque se eu saiba, o verdadeiro evangelho pode até se casar de novo. É uma palhaça, é uma coisa ridícula, é uma coisa, o que? Órfão? Órfão só se quiser. Porque tem milhares de casais adotando criança, eu sou louco pra adotar uma criança. Aí ela não vai ser mais órfão, porque ela vai ter um pai. O verdadeiro evangelho não é coisar de viúvas e órfão. O verdadeiro evangelho é transformação de vida e arrependimento. É pregar o evangelho, a salvação aos cativos escravizados pelo pecado, da prostituição, da homossexualidade, do adultério e da idolatria. E da avareza, que é uma idolatria. Que Bíblia você tá lendo, filha? Que Bíblia você tá lendo? Que Bíblia vocês estão lendo? Ah, a Bíblia foi escrita por mão de homens, né? E os livros de hoje em dia são escritos por quem mesmo? Heresia, anátema e maldição. Jesus nunca foi travesti, nunca foi gay. E se ele estivesse hoje na terra, em carne e osso, porque ele ainda é vivo em nosso meio, se ele estivesse vivo, ele estaria em toda parte pregando salvação, arrependimento e transformação de vida. E não o que você quer ouvir, o que você precisa, o que você pensa em ouvir, mas o que você precisa. Que absurdo. Que absurdo. Fiquem na paz do Senhor Jesus.